Ano Bíblico 22 de Janeiro, Êxodo capítulo 16 Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse porém o Senhor a Moisés, Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para cada dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhe nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, Ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão, Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés, Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor, Cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com um jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso. Sábado consagrado ao Senhor. Assem e coziem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés. Pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, não acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés. Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no sexto dia ele lhes dá pão para dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou o maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés. O Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram o maná durante quarenta anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram o maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a décima parte de uma rouba. Êxodo capítulo 17 Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Rephidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor, Passe à frente do povo, Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, que está em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribah, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, O Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Rephidim. Então Moisés disse a Josué, Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, Escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, O Senhor é minha bandeira. E jurou, Pelo trono do Senhor, O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. O Bom da Bíblia no YouTube, O Bom da Bíblia no YouTube,